E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e no vídeo de hoje eu vou deixar você orgulhoso em ser gamer. Esse é um bagulho que a gente vai carregar assim ó. E cara, fica a lição. Pessoas do Brasil que fazem trabalhos de caridade, fica a lição. Vocês conhecem o Humble Bundle, né? Resumidamente é o quê? Algumas empresas pegam alguns jogos antigos ou empresas mobile pegam lançamentos novos. Cara, eu não sei se a empresa... Acho que a empresa cede esse jogo pra Humble Bundle e a Humble Bundle vende da seguinte maneira. Você vai pagar, sei lá, normalmente 3, 4 dólares já vai ser possível pra você pegar uma parte dos jogos que eles oferecem. E desses 4 dólares, 5 dólares que você doar e que você comprar os jogos, você pode escolher doar uma parte para uma instituição de caridade, ou pagar pra empresa ou dar para o Humble Bundle. Então você vai escolher como seus 5 dólares vão ser distribuídos. A maioria das pessoas distribui tipo 80% pra caridade e 10% pra produtora do jogo e 10% pro Humble Bundle. Existem algumas quantias aí e tal. Quando você compra, você tem que ter uma noção de que pra que você tenha mais desses bundles de coisas, você precisa apoiar o Humble Bundle e as empresas. Porque a Humble Bundle precisa ter dinheiro pra se manter e precisa ter portfólio pra atrair mais empresas pra vender coisas ali e, consequentemente, conseguir doação pra caridade. Desde que foi criado, em 2010, você sabe em quanto que o Humble Bundle levantou apenas para a caridade? Apenas. Ou seja, eu não estou contando a parte do Humble Bundle e nem a das publishers. Apenas para a caridade foi levantado 50 milhões, milhões de dólares para a caridade em 3 anos. Galera, pois é. É assustador, não é assustador? Agora eu fico aqui imaginando, velho. E se fizesse um projeto desse, por exemplo, com a ACD? Quer dizer, você tem a opção de doar pelo telefone e tudo mais, e na internet você pode comprar um jogo de uma parceria, tipo SBT, ACD e, sei lá, e uma empresa de games aí, Ubisoft, tá ligado? E Ubisoft disponibiliza um Assassin's Creed antigo por, tipo, 10 dólares, 10 reais, e desses 10 reais, 8 vão pra caridade, tá ligado? Nós gamers, a gente investe muito em videogame. Mano, eu mesmo já tenho um Assassin's Creed, sei lá, um Assassin's Creed Black Flag, eu compraria umas 3 cópias pra poder ajudar e pra doar aqui no canal, e pra distribuir, pra fazer sorteio, tá ligado? Mano, 51 milhões de dólares em 3 anos, galera, só com os games, tá ligado? Porra, e tem gente que, assim, tem um jogo lá, tem bundle, que é só de celular, tá ligado? Cara, eu achei genial, eu acho que isso é uma esperança pro mundo, eu acho que o poder financeiro que está na mão dos gamers hoje é muito alto, então eu acho que tem um potencial. Esses dias eu estava entrando em promoção aí da Summer Sale, mano, uma porrada de jogo recente, tipo, puta, como é que esse último que lançou aí da Steam, era um de, pô, sei lá, mano, Shadow of Border, tá hoje em promoção na Xbox Live, tá tipo com 45% de desconto, tá ligado? As empresas podiam comprar esses jogos, talvez refender, eu não sei, velho, eu não sei realmente o que daria pra fazer, mas, cara, é muito dinheiro, quanto dinheiro a indústria de games não mobiliza, certo? E a ideia do Humble Bundle é muito simples e muito boa, se você não conhece, eu vou deixar um site aí, se inscreve no boletim deles, eles mandam direto uns e-mails com as promoções e tem promoção muito boa, teve promoção já da Sega, teve da Take-Two, teve muito jogo AAA e tem muito jogo indie por um precinho ridiculamente baixo e além do que, você ajuda a caridade. Então, eu vou deixar o link na descrição, parabéns Humble Bundle, parabéns comunidade gamer, a gente tá dando outros ares e muita esperança pra esse mundo e eu acho que com isso a nossa comunidade vai crescer cada vez mais e mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só nesse vídeo, mas em todos os notícias que estão bombando, amigos. Só muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!